Olá, boa noite. UxTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta segunda-feira. No mês em que se comemora o folclore, fomos até o festival que encerrou neste domingo em Nova Petrópolis. Comunidade caxiense se despede do ex-prefeito Mário Vanin. Veja a partir de agora. Foi enterrado na tarde de hoje em Caxias do Sul o corpo do ex-prefeito Mário Vanin. Ele faleceu na madrugada deste domingo, vítima de infarto. O velório foi realizado no plenário da Câmara de Vereadores do município. Participaram familiares, amigos e lideranças empresariais e políticas de Caxias do Sul e região. Mário Vanin estava internado no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre para um tratamento de tireoide. Ele faleceu na madrugada de sábado para domingo. Para mim fica uma marca de um homem que na vida pública sempre soube se portar com fidalguia, com muita responsabilidade, com muita dignidade. Outra frase que eu posso dizer do Mário Vanin, que com certeza foi um homem que gostava muito da nossa cidade, gostava muito da sua cidade e isto de fato nos orgulha muito. Alguém que se dedicou à comunidade e que onde esteve envolvido sempre o fez de uma forma honrada. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ressaltar na postura política, com suas posições, mas sempre dentro de um caráter de seriedade, que foi uma marca que ele trouxe. Mário Vanin nasceu no dia 7 de dezembro de 1941 em São Marcos. Filho de agricultores, saiu do interior muito jovem. Aos 26 anos, diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na recém-criada Universidade de Caxias do Sul. Também foi professor da UCS e vice-reitor entre os anos de 1987 e 1988. A universidade perde, a sociedade perde, mas ele deixa um grande legado de uma pessoa simples, sincera, honesta e profundamente humana. De grande acessibilidade e de muita sensibilidade. Mário Vanin participou da fundação da Academia Caxiense de Letras. Também atuou como presidente da Festa Nacional da Uva entre 1983 e 1987. E ele, como homem público, sempre procurou pautar pela honestidade, pela correção. E, embora não tenha feito grandes obras que tenham deixado marcas pessoais, mas ele procurou fazer aquilo que a consciência dele lhe indicava e aquilo que os amigos que o apoiavam também indicavam. Mário Vanin ingressou cedo na política. Aos 26 anos, assumiu o posto de chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Justiça. Aos 27, ocupou pela primeira vez uma cadeira na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Em 1973, assumiu como vice-prefeito do município, função que voltaria a exercer 16 anos mais tarde. integrante do Partido Progressista, foi duas vezes prefeito de Caxias do Sul, em 1974 e 1993. Nesse momento, o município quer agradecer pelo trabalho que ele realizou. E tenho certeza que aqueles que ficam sabem que ele fez um grande trabalho e teve uma grande dedicação. E todos nós vamos nos inspirar nesse trabalho que ele sempre realizou comunitariamente, socialmente. Mário sempre foi um homem íntegro, honesto, ético, de caráter e de posicionamento. E isso é que a gente precisa nesses dias no movimento partidário e na política brasileira. Não é porque veio a falecer que passou a ser um grande homem. Ele sempre foi engrandecido porque respeitava todas as correntes e trabalhava sempre com o seu posicionamento, respeitando o posicionamento dos demais. Nós lutávamos, inclusive, em lutas comuns, porque nós ambos lutávamos contra a ditadura, pela democracia nesse país e, em outros momentos, estivemos em partidos e lados opostos. Mas nunca perdemos um valor, o valor do respeito mútuo e do diálogo. Eu acho que este lado humano, este lado de saber lidar com a diferença, mesmo que contraditório às vezes, mas ele sempre o fez com muita dignidade. Em 2008, recebeu o título de cidadão emérito de Caxias do Sul. Se algum mérito tenho para receber esta homenagem, e acho que tem, recebo-a com alegria, mas quero compartilhá-la com tantos que conheço e não conheço, porque ninguém conquista qualquer mérito sozinho. É sempre uma construção coletiva. O prefeito de Caxias do Sul, José Evo Sartori, decretou luta oficial de três dias no município, a contar de domingo. O corpo de Mário Vanim foi enterrado no cemitério Parque. Depois do intervalo, no quadro Questões Contemporâneas, vamos falar sobre as crises políticas e de corrupção que afetam os governos federais aqui no Brasil. A questão contemporânea desta segunda-feira está voltada aos escândalos de corrupção nos governos federais. Vamos falar sobre os reflexos de crises políticas e de irregularidades nos investimentos que o país deve fazer em várias áreas. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu 35 pessoas vinculadas a um suposto esquema de corrupção no Ministério do Turismo. Em Caxias do Sul, o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, não escapou dos questionamentos dos jornalistas daqui sobre o assunto. Nós estamos enfrentando uma crise que envolve o governo, quando tem esse conjunto de denúncias que são feitas em relação aos ministérios e a pessoas ligadas aos ministérios e que, por consequência, tem impacto na política, tem impacto dentro do Congresso Nacional. Agora, o importante nisso tudo é que as instituições que são responsáveis pela investigação, pelo acompanhamento, pela, enfim, lisura das ações que são desenvolvidas pelos agentes públicos, estejam atuando de forma articulada. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal têm cumprido com o seu trabalho e com as suas obrigações, o que dá também uma tranquilidade e uma certeza de que nós vamos, aos poucos, debelando possíveis situações ou possíveis esquemas de corrupção que estejam acontecendo dentro do governo, dentro do Executivo. Seria a irresponsabilidade minha dizer que estas questões não têm impacto na Câmara ou no Congresso, mas elas têm muito mais impacto pela paralisia que acaba provocando dentro do próprio Executivo. investimentos deixam de ser feitos, obras paralisam, emendas que foram apresentadas pelos parlamentares não são pagas ou viabilizadas, o que acaba ocasionando um desconforto no mundo político, acaba causando um desconforto dentro do Parlamento. Quando um prefeito vai até um Ministério e escuta do Ministério que o seu projeto não está viabilizado porque falta liberação do financeiro ou porque houve uma determinação de parar a realização de uma determinada obra, imediatamente ele procura o seu deputado, o deputado da sua região, para reivindicar uma solução para o problema. Então, o que nós estamos buscando neste momento é exatamente garantir que haja as fiscalizações que são necessárias, que as averiguações continuem acontecendo, que os órgãos continuem atuando, mas que o governo não paralise. Porque se o governo paralisar, isto será ruim para a sociedade brasileira, será ruim para o Brasil e será ruim, inclusive, para o enfrentamento que nós precisamos ter aí à crise econômica e financeira mundial. Pois é, eu recebo agora aqui a professora do curso de Economia da UCS, a Maria Carolina Gullo. Boa noite, Carol. Boa noite. Isso que o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, falou a respeito, agora concluindo o raciocínio dele, tem tudo a ver, né? Porque afeta a economia, essas crises políticas. Começa com corrupção, mas depois tem todo um problema político no meio. Que reflexo isso tem no andamento da economia do país? Pois é, a corrupção não é um problema só ético, mas ela é um problema econômico, né? Ela afeta a credibilidade das instituições em si. Então, quando a gente tem corrupção, e nós temos, ela é endêmica no Brasil, ela já está enraizada desde o descobrimento do Brasil, isso significa dizer que um investimento no Brasil pode custar muito mais do que em qualquer outro país do mundo. Porque se sabe que a corrupção vem junto nesse investimento. Então, basicamente, essa corrupção, ela se dá de duas formas, né? Ela se dá pelo desvio de recursos, ou seja, desvio dos recursos, sejam municipais, estaduais ou federais, e ela se dá por superfaturamento de projetos, de investimentos, de obras, exatamente. Por quê? Por que o superfaturamento? Porque se sabe que haverá propina a ser paga nas diferentes esferas, em diferentes instâncias da burocracia para sair o projeto. Se tem ideia, professora, de quanto mais ou menos o Brasil perde, vai pelo ralo, enfim, um termo bem vulgar até, mas é esse dinheiro todo. Exatamente isso. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, há uns anos atrás, demonstra que de 1 a 4% do PIB se perde anualmente. Para se ter uma ideia, é em torno de 30 bilhões de dólares. É o tamanho do prejuízo que a corrupção, do rombo que traz. E, infelizmente, os setores que lideram essa corrupção, onde mais se encontra a corrupção, está na área da saúde e na área da educação. Justamente, dois setores super importantes para o desenvolvimento de um país, né? Então, a gente fica na mão, nas mãos dessas instituições que praticam a corrupção, que, infelizmente, está em todas as instâncias. Não dá para dizer que é mais de um ou mais de um outro. E agora nós temos aí, né, daqui a um tempo, uma Copa e depois uma Olimpíadas. Esse é o grande temor. É um temor enorme. Porque toda a estrutura para a Copa advém de obras, de novas obras, seja para implantação, seja para reforma. E é justamente nesse tipo de atividade onde a gente tem a maior incidência de problemas com corrupção, ou seja, de superfaturamento para obter alguma vantagem, né? Ou seja, usar da propina como expediente para obter alguma vantagem e poder ser o escolhido para fazer determinada obra ou para, né, adiantar uma obra, etc e tal. Só para concluir, professora, e é um dinheiro... Nós vamos perder muito, com certeza. Pois é. E é um dinheiro que não volta. Dificilmente se consegue recuperar quando se comprova desvio de verbas ou pagamento de propina. É muito difícil recuperar esse dinheiro. O expediente de uso dele é diverso. Se coloca bens em nome de outras pessoas, se manda para paraíso fiscal. Então, é muito difícil recuperar o recurso que foi desviado. Uma pequena, uma ínfima parte é recuperada. Esse é o grande problema. Lamentável, né? Bom, muito obrigada, Maria Carolina Gullo, pela sua participação mais uma vez aqui no UxTV Notícias. Agora nós vamos acompanhar a tendência do tempo para esta terça-feira. Agora sim, nós vamos ver como é que fica o tempo nesta terça-feira. Os ventos que vêm do norte vão garantir com que a gente tenha uma madrugada e um amanhecer de terça-feira mais abafados. Isso significa que a terça vai ser de sol. Mas também tem possibilidade de chuvas isoladas e de temporais, inclusive para nós aqui na Serra. As temperaturas é que permanecem elevadas para esta época do ano. A mínima manhã em Caxias do Sul deve ser de 15 graus e a máxima em Guaporé deve chegar a 27. Neste mês é comemorado o Dia do Folclore. Toda criança já deve ter ouvido a história do Negrinho do Pastoreio, da Mula Sem Cabeça, do Saci Pererê, entre muitas outras. A cidade de Nova Petrópolis resgata o folclore alemão e também o gaúcho todos os anos num festival que reúne grupos de vários lugares. O folclore vem das histórias, aquelas que são chamadas de lendas. E o real significado das lendas está na imaginação de cada um. Pode ser uma lição de vida ou uma simples história, como conta este grupo de dançarinos da Argentina. São lendas que deram vida a personagens, espalhados pela Praça das Flores em Nova Petrópolis. É o Festival do Folclore, que aqui traz a cultura de várias regiões do Brasil e outros países. É uma forma de motivar a cidade, de trazer algo novo, uma forma comunitária de toda a sociedade de Nova Petrópolis se envolver. A cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, respira a cultura alemã. Seu Jorge se caracteriza como tal e vê no festival uma oportunidade de conhecer outras diversidades culturais. É magnífico, é esplendoroso ver pessoas de outras culturas, de outras religiões. Aqui tudo se transforma, aqui tudo vive uma vida só, não tem religião, não tem nada. É tudo em função do folclore, da cultura, onde eles trazem lendas e costumes deles e se misturam com os nossos. Uma região onde as pessoas saem de casa, mas não esquecem o chimarrão, o velho e inseparável companheiro do gaúcho. Eu estou sempre com o meu chimarrão, não só aqui, em qualquer lugar, em casa, na praia. O folclore gaúcho pode ir muito além e, por que não, abraçar todas as culturas. Eles vieram do sul da Bahia e essas diferenças é que fazem do Brasil um país diverso. É cada poço, né? Cada poço tem sua cultura diferente, é muito diferente da gente lá, até mesmo lá no sul da Bahia, né? Que a Bahia, com certeza, já tem outra cultura diferente aqui do sul. Para nós, a cultura gaúcha, como se pode dizer? Para nós, é normal. Gostamos de ver, gostamos de apreciar as outras culturas. Para nós também é muito bom. O índio Tuxê só está distante geograficamente do Rio Grande do Sul. Afinal, o gaúcho se constitui da mistura de vários povos, entre eles, o índio. E uma das características que deixou como herança é o vocabulário indígena. O vocabulário gaúcho é bem característico aqui do sul, né? Então, nós, inclusive, temos até um dicionário gauchês. E quando nós falamos com bastantes palavras gauchescas, até tem dificuldade de outros estados nos entenderem, né? E muitas palavras vieram da cultura indígena. Principalmente aquelas que nós definimos nomes de rios, nomes de algumas cidades, como Guaíba, Taquari. E isso está muito presente conosco no nosso dia a dia. E a gente, às vezes, não se dá conta. O italiano, o alemão, o índio e o negro, todos com muita importância formar o gaúcho atual. Para estes visitantes do interior de São Paulo, o processo de formação do gaúcho é novidade. Sim, a gente não tinha tanto conhecimento da história do Rio Grande do Sul e a gente não sabia que tinham tantos povos para formar esse estado. Então, a gente fica feliz de saber que a diversidade aqui é tão grande e todo mundo se aceita, todo mundo se gosta. Porque a primeira vez que eu venho aqui, não é o mesmo. É tudo diferente, então? É tudo diferente. O chimarrão você já tinha ouvido falar? Já, eu experimentei, é uma delícia. Diferente do nosso estado, o estado de São Paulo. E a gente nota que aqui eles realmente mantêm a tradição. Foi um povo que trabalhou bastante, lutou bastante. E a gente tem em mente, sim, que o Rio Grande do Sul realmente é uma terra abençoada por Deus. Tudo aqui é bonito, tudo é maravilhoso. E assim se fez a cultura gaúcha, através da culinária, da diversidade do povo, da dança e da colonização da terra. Eu acho que o folclore gaúcho, que é tradicional, é as vestimentas, só vestimentas, a música, o chimarrão. E tudo isso ainda se permanece cultivado aqui em determinadas cidades, principalmente no interior, se mantém. E eu acredito que aqui está sendo uma amostra do que ainda é preservado da cultura gaúcha e também a mistura com as outras culturas do mundo, dos outros países do mundo. O que você vê notícias de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar o nosso telejornal pelo blog uxtv.wordpress.com. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.